Ah, pode crer, pô. Os caras ficam bolados comigo aqui falando que eu tô enrostindo. Enrostindo? Como assim? Calma aí. Deixa eu botar aqui pra você. Te beijar. Já comecei a gravar. Tipo... Depois eu te explico, calma aí. Fica aberto aqui, olha, essa lan aí. Ah, até o mais 11. Porra, tô pensando em ir aí hoje. Deixa eu gravar. Tipo... Só de rolê? Entra aí pra tu olhar. Fica aberto aqui. Tá vendo já? Fó, qual é esse lan? Tá abrindo aqui, tô, tô. Tá me vendo aqui? Como é que tá o delay? Pô, tá uns 15 segundos, 10 segundos, por aí. Aí, ó. Te neguei, vê se dá pra tu ver. Tão os monitor. 144. A gente colocou... Tô pensando nem hoje, cara. A gente colocou os PC lá pra trás, porque era um do lado do outro. Entendeu? Os 10. Tudo na mesma reta. Aí, a gente colocou... Me fala onde quer. Me fala onde quer. Aqui na posse, cara. Aqui na posse, pô. Do Top Shop pra cá, se você... Do Top Shop pra cá, é 15 minutos... É 10 minutinhos, cara, de ônibus. O Uber é 10 conto, cara, o de Uber. Entendeu? Ele fala, deixa lá esse lã, ele deixa aí? Deixa, pô. Falando o nome do lugar? É, Avenida Antônio Cunha. Jardim da posse. Aí, tu vai ver logo a Lan House aí. A maioria atrás aqui. Deixa eu escrever aqui. Antônio Cunha? Isso. Qual o número? Número... 1730. Tu vem pra cá, eu reservo uma máquina aqui pra tu, pô. Suave. Vou botar roupa também, então se pá. Tu tem que testar meus equipamentos levando tudo que eu tenho que levar. Tu mora em Mesquita, né, cara? É. Então, ó. Mesquita pra cá, tu vai fazer o seguinte. Mesquita pra cá, vamo lá. Tu vai pegar ônibus até o Top Shop. Vai soltar ali na Via Light, né? Aí vai pro Top Shop. Do Shop, tu tem internet no celular? Tem, tem. Então, você pede um Uber. Tu já tem Uber? Instalei e tem esses dias, pô. Então, aí pega um Uber. É 10 conto, mané. 10 conto, mané. 10 conto de lá pra cá, mano. Talvez até menos, né? Parece duas. Uns 9 e 10 conto, cara. Da minha casa, pô, o Top Shop é... Aí, o maluco tá falando aqui que da casa dele até o Top Shop é 9 e pouco. Vende Uber, pô. Rapidinho. Vai jogar uma comigo ou tu vai vir agora? Vou jogar uma. Vou falar pro Macho e ver se ele vai também de Boreste. Ele deve tá em casa? Tá, eu vou ficar... Eu vou ficar aqui mais ou menos até em 5, mais ou menos 5 e meia. Ah, então não dá tempo deixar pra lá, então o Macho e não vai dar pra mim. Pô, mas o Macho e mora um pouquinho longe. Pra ele ir em que uma agulha séria, entendeu? É, né? E pra jogar... Forfã é foda, tá ligado? Tô ligado. Então, vamos jogar então, vai. Vamos pro game. Vou criar aqui. Isso aqui, Meme ou GC? GC, vou criar aqui. Deixa eu só apagar aqui. Tem 8 cabeças assistindo. Então tem que dar bala, né? Já que esses caras aí tão assistindo, né? Vou ter que dar bala, né mano? Fazer bonito. Meu Deus. É quantos FPS aí? 300, né? É, ou até mais. Depende. Cara, a placa de vídeo aqui é 10.060, cara. 6 GB. Quanto custa uma placa dessa? Ah, mil e pouco, parceiro. Qual o FK falando que eu vou passar vergonha em rede nacional? Tá daí, FK, porra. Eu sou da NET, não sou da... Eu não sou da LAN, não, porra. Quer dizer, eu sou da LAN, porra. Ele que fala isso pra mim, que eu sou da NET. Só porque ele veio aqui um dia, jogou, matou um pouquinho, hein? Eu não matei mais do que ele, ele achou que... Criei, ó. Criei, ó. Vou te mandar aí, ó. Manda, manda. Vem FK, vem jogar comigo. Vem FK, vem. Vem FK, vem jogar comigo, vem. Vem logo, filho. Vou te carregar, mano. Como sempre. Vem, Pablo. Vem, Pablo. Vem, Pablo... Entra... Pra dar um teste comum. Entra aí, galera. Teste da LAN... está de... Pra dar um teste acertado. Vem. Eu sei que vai приложir a BRC. Ah, deixa eu te falar, eu tava conversando, tava jogando, né, na real, com a BR da Yakuza, não sei se tu conhece, do Rio, Niterói, tá ligado? Conheço, conheço. Aí eu falei com ele, pô, e aí a BR? Tu vai jogar o... O BR é maneiro, ele ia jogar, mas não vai jogar mais não. Aí eu falei, pô, tu vai jogar o negócio? Eu falei, não vou não, pô, não tiraram a vaga do nosso time, porque é verdade isso. Não, pô, eles não pagaram, pô, como é que tiraram a vaga do time deles? Ele é maluco? Ele falou que tiraram a vaga do time deles. Ah, porra nenhuma, cara. Porra nenhuma. Yakuza, né? É, ele não pagou, pô, o time dele não pagou, eu dei preferência pra quem pagou primeiro, filho. Ficar segurando vaga pra quem não paga, aí é foda. Pode crer. É quanto que é esse bagulho nesse campeonato? 35 pra cada um. Olha aí que amigo tá entrando. Vou criar de novo a lobby aqui, cara. Vou criar de novo a lobby aqui. Calma aí, Ficar. Entra no TS aqui, Ficar. Vou te mandar aqui, ó. Ai, cadê? Calma aí. Entra no TS. Por que tu vai criar de novo? Quica um, pô. Não, é porque o amigo aqui vai jogar. Calma aí. Ué, quica um, pô. Não, aí eu vou criar fechado, pô, porque aí já tá fechado. Entra aí, né? Ah, já tá todo mundo, velho? Ah, já tá todo mundo entrando no TS aí. Puxa aí, por favor. Claro que dá, cara. Não dá mais não, que é só para de se matar. Mas estamos doidos e crê no... Crê fechado, vou mandar aí no TS, ó. Puxa os caras aí, que não dá pra me ver, não. Tá no TS aí. É o FK e o Ghost, né? Isso, vai puxando. O user foi mudado para o seu canal. Aí, Ghost. O user foi mudado para o seu canal. Olha lá, bem, Ghost, ó. Opa. O LX foi ir no banheiro mijar, já tá voltando. Mas já mandei pra ele já. Olha que é o link no TS. Caralho, tá alto pra caralho teu mic, calma aí. Tem que parar, maluco. Para o que tá fazendo, vamos de listão, pô. Fala aí, fica. Fala alguma coisa, fica. Não é, viado. É, também tá alto. Faltar essa galera falando aí, pra nego ficar pelado. É. Seis pessoas assistindo, eu vou ter que matar muito, dá muita bala, mano. Me carrega aí, que eu vou passar vergonha. Vai ficar o lembro, hein. Se ficar o lembro, você vai ficar aí, que a gente jogava... É. Caralho, esse maluco pega a porra da escuta toda. Vem, Ghost. Tá, vamos. Vou criar agora. Vou criar não, vou convidar. Caralho, o nosso lobby tá 13, né? Nossa, que cara burro, Mailek. Que cara burro. Porra, tô vendo stream. Puxa ele aí, puxa o... Oi, oi, oi. Puxa o LX aí, LX, já. O user was moved to your channel. Ô, Jabá. Oi. Tenta vetar câmbio, mano. Vetar câmbio? Já é. Minha placa do vídeo queimou, eu tô usando uma aqui que é fraca pra caralho. Aí sim. Todo mundo querendo jogar contra mim, olha. Requisitado. LX, fala alguma coisa aí pra mim ver como é que tá teu mic aí no... No TS. Porra, mano! Vai cair nessa porra! Puxa porra do Kill. Caralho! Caralho, porra de Tancan na lá. É nego jogando LOL, filho, aqui do lado. Fala mais baixo aí, porra! Tá com o DNA de quanto tempo essa porra dessa live aí no... Ué, cara, o... 10 segundos. Cara, o LX não aceitou, cara. Ele tomou bar? Olha o mic dele como é que tá. Não, mas ele é quicado aí, não volta, vou ter que criar de novo. Vou escolher a lobby, criar de novo. Porra! Ele tá ou é ele no TS? Entra aí no TS, tá no TS, a lobby, entra rápido, vai. Ele tá aí, cara? O Sury botou aqui, coloquei na TV pra ver a tua pinadeira. Olha ele aí, ele entrou aí, é o Darko, né? Qual é, Sury? Vai ver minha pinadeira na TV? Olha, ele não consegue falar no TS, mas ele consegue ouvir. Eita aí, caralho. Bora, senta aí, vai. Como é que é o nome do que tá aí, a live? Vou pegar o login da parada pra você postar lá pros teus fãs. Não posta meus fãs não, caralho. Eu só quero só um nome pra me botar aqui no celular. Aqui, ó. Mas já vai, pra botar. Tem ônibus que vai pra deixar pra... Como é que é o nome do que tá aí, a live? Aí, ó, tá no TS, tem, tem. Vou pegar o login da parada. Ah, tá. Pra minha esquerda tem não, vamos jabar? Vamos, vamos. Vai, vou ver, tá que eu vou logo. Só bota no aqui. Hum, vou ver, tá. Trem. Vamos lá, cara, irmão, gola, mano, gola, ó. Aproveitaram o Mirejo, vamos jogar uma cash? Bora, bora. Então vai. Não toma esse perfeito, não. O meu CS na... O meu CS na... Coisa tá travando. Caralho, que sono, velho. O meu CS com a... Com a antiga agência tá travando. Tá crachando. Ó, o BNT falou pra você, ô LX, se você tá ouvindo. O BNT falou assim, ó. Manda ele ir no TS, configuração do microfone. Só arrumar lá. Se funciona no jogo, funciona no TS. Vai, BNT. Valeu, BNT. Tamo jogo. Foi, foi, foi. Foi, foi. Agora tamo te ouvindo. Ô, quem que... Quem que falou que o... O jogo tá fechando aí? Tá crachando? O meu... O meu tá crachando com o anticheater aberto. É... Divulga lá, Tileuco. Divulga lá, divulga lá a live. Tá ativado aí, mano. Se tiver, se desativa. Divulga a live lá, mano. Os caras prenderam um pouquinho comigo aqui. Porra, acabei de almoçar, meu irmão. Mandou o ticket lá pros caras da AGC, eles me responderam com isso e voltou. É só desativar ele? Só desativar o jogo de você. Aí abre o CS normal ou abre pelo jogar? Eu abro pelo CS normal. Vem, vem, vem pro papai! Aparece na mira, parceiro! Tem a outra? Não! Nossa! O boneco tá pesado. O cara põe tempo dentro no... No guarda-mump, cara. Qual que é a doença? A mesma doença que é a minha, que eu puxei... Neguev. É verdade. Bem observado. Ele tá agarradão. Tá maneiro a tela aí, ou vai ficar? Tá. Beleza. Da última vez que eu fui, tava... Meio zoado. Deu certo aí, mano? Oi? O cara aí que tava fechando. Vamo ver, é do nada. O fechando tá na roda, tá começando a se cavar. Tá todo mundo certo? Tá. Tá todo mundo no teste. Vamo se dar um help. Vamo que vamo. Quais rabais? Tem que rabais, tá um duro na rede globo. Normal esse aí pra mim. Nossa, os caras são bons de eagle, hein? Nesse cara jogam pra caralho. Qual level? Não vi. 16, 15, 13. É bom que esse... Se eu matar, eu faço. Ai? Ai de mim. Vem aí, ó. Acho que tu acertou ele. Eu matei o primeiro. Boa. Tuar, hein? Só os parashim, essa coisa. Os parashim, mané. Eu ia gostear, beleza. Fala só no... No tech, mano. É... Tomei, tomei. Tomei. É costume que o botão do Royce do jogo tá no... Novos. Relaxa, tu vai pegar da empilha ou do dentro do bomb, eu gosto? Vou pegar ali do vermelho, ele só brechinha. Pode calandreiro. Vou pegar do escantei, então. Beleza. Nada bem, por enquanto. Baixa esse mic aí, ó. Tá dando o retorno da minha voz. Nada bem. Crédito estourado, hein. É, é, é. Abriu azul, abriu azul. Tomei health. Ah, comeu azul, comeu dois azuis. Filha. Tomei health, primeira barra. Vai, vai, vai. Não tem cabeça não, né? É, é. Eu tenho. Ô, FK, você que tá assistindo aí pelo telefone, cara, baixa aí o volume do seu celular. Baixa, baixa. Atrapalhou pra caralho. Cara, que é uma chuva de smoke na área do caralho, mané. Falou cheio de tática. Vamos avançar, zugos. Bora, bora. Bora, bora. Bora. Tem mais no meio. Xuxuxuxuxu, azul. Quebrei duto. Tem meio aqui na vermelha, eu vou. Vem, 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 vem. Dá uma, olha lá, fala. Tem quatro. Morreu, morreu, morreu. Nossa, olha. Ó, tá no meio, tá no meio. Vermelho aterrou, vermelho. Vem pro vermelho, aterrou. Recuou, do vermelho. Não dá pra ver. Ele quebrou duto de dentro. Sabia. Que bala que esse game me deu, mané. Faz um eco aí. Bora, bora. Vamos, vamos, vamos. Vou ficar aqui pra B, mano. Tem um top. Tem um B, tem um B, já me deu a cabecinha. Branca, branca, no meio. Vai pra B. Vai pra B. Tem um top aí, ó. Vai. Traga, traga. Duto, sobato, sobato. Tem um pra ele, tudo. Vem da B, vem da B. Tô morreu, isso é morreu. Dão pé, dá um 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 pé. Duto, aqui é dois. Duto, dois no meio, dois no meio. Sobato, duto, sobato, duto. Sobato, duto. Tá a Toyota, hein. Fiquei mais mais no chão, é de mais minuto. Tá a Toyota, Diego. Fiquei mais no chão. Acabou. Mais um, vai doido. Olha. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Esmoca a primeira lá, mas já dá. Beleza, me dá um pé-charoma. Pode até sentar direito, né? Ah, peça. Pode até sentar direito, porque o menino tá entrando meio. Esmoca, eu vou bangar e você me dá um pé-charoma. Eu não acho que eu faço nessa porra, não. Tá crachando essa merda aí. Quebrei duto, hein. Segui. Vai no chão, vai no chão. É B, é B. Tem aqui. Esmocaram, bangaram, fizeram CBQ. Tem ALP, B. Dá pra andar até aí, dá pra andar até aí. Tá meado. Tô me atando, vim de dois. Vem ver, vem ver. Não puxar não, porra. Vem comigo, ó. Céu. Vem ver. Vai ser B, vai ser B. Vai ser B, na hora que eu não vai. O que eu já vá? Vá lá, eu vou ficar. Ó, tô me deixando. Tereba, vem, 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 vem. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Tem B, tem B. Vou voar. Vá comigo. Pega pra mim? Tira a cara, tira a cara. Tô sem, tô sem. Tá gravado no meio. Deixa aí. Tá se pulando. Tá lá, tá lá. Me deu o tiro. Travado nele agora. Cravou? Travei. Peguei o meio. Último tá B, de alto. Vai direita pra esquerda. Direita, direita. Toca. Pega aí, pega alto, pega alto. Pega, pega. Peguei, peguei, peguei. Boa. Tropa aí, tropa aí. Que alto. Tropa aí. Faz a mesma, Augusto. Comigo. Pô, essa porra travando. Augusto, melhor não. Relaxa. Acho que vai ser forçado deles. Vai lá, vai lá, vai lá pro bombe. Vai lá pro bombe, vai lá pro bombe. Toca e meio de novo. Não entrou. Tem que, tem que beber, tem que beber. Tem Lone também. Eu acho. Gapão A. Lona ou Gapão A, não sei. Vai passar xadrez, xadrez vai passar, ó. Tá desbocado pra mim. Ebrei duto. Pode ter Lona, cuidado. Peguei meio. Tá recorrendo. Tem Gapão, tem Gapão. Tem Gapão. Lá da Lona. Pra esquerda. Tão rotacionando meio aqui pra A. Tem ninguém? Gapão pra esquerda, eu acho. Peguei Lona, tem Meio, tem Meio, tem Meio. Vai acabar. Ah, não ficou cego. Cego, cego, cego no meio, no vermelho. Cuidado de esquerda, eu só tiver ali em cima. Meio é meu, meio é meu. Tem ninguém bem, ninguém bem. Tá voçando bem aqui. Vou dar pro meio. Meio é nosso? Tô olhando aqui dos cadernos. Então não liga TR. Liga CT, eu tô. É pro Galpão, cara. É pro Galpão. Pode ir, tá Galpão, importa. Galpão tem. Tô chegando nas costas já. Tira um garagem? Tira cara, tira cara. Tô chegando nas costas. Tá bom, gotovato. Porta azul, porta azul, porta azul. Dois portas, me dá pra cima de quatro. É nosso. Plantando. Boa. Calma, calma, vou botar pro outro lado. É teu FK. Tá aí mesmo, atrás da caixa. Trás da caixa do vermelho, mano. Pode estar dando a volta. Tá aí mesmo, tá aí mesmo. Boa. Sorte, mano. Tava muito zoado. O ele vem. Tô, tá travando. Tava na minha tela, Jabá? Tava, tava na tua tela. Não mostra o que você tava dando as travadas? Não vi, não. Tá na lã aqui, cara? Não. Tá. Vou passar a lã aí, Jabá. Só vem pra mim. Vou de um bizarro. A B, ele vai buscar no dia. Ó, eu acho que agora é a coin. Vai querer o pé lá ou tá lá? Pode ser forçado também. Tem breduto. Tem pra B, hein? Vai ser B, vai ser B, vai ser Rúspi. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Dropei C4. Caramba, eu lhe vi um alvo gravado lá atrás, cara. Peguei outro. É com o meu CT, né? Peguei dois, bateu dois, C4, tropei. Calma, tô bateu com o TR, calma. Vão me apesar do bom depois. Você vai vangar ali. Tomaram dois, xadrez. Tô xadrez. Tô costa. Tô costa. O cara já tava mirado. Tá no tóxico, ele. Fecha aí. Tóxico de alpe, mano. Tem nada, tem nada. Tem uma olhada. Uma olhada de fato, lá. Tem mais que eu fazer no bom. Valeu. O maluco tem cabeça não, mano. É que ele ficou muito do cantinho. Saiu da cabeça dele. Dropa a pistola aí, ô. Não era pra tu comprar, não, ô, ô, o LX. Você sempre faz isso, cara. Vou pescar o B aqui. Pô, não. Você sempre faz isso, é eco, mano. Se for comprar, tem que deixar um dinheirinho, tá ligado? É, pô. Você fica com três, quatro. Faz o remoto, pô. Rowing smoke. Tô matando ninguém nessa porra. Faltado. Fingou a pau, vai escutar. Tem meio. Tá na boca do meio. Tem lona. Tem garagem, tem garagem. Dá pra andar, dá pra andar. Baixa a lona, baixa a lona. Baixa a lona, baixa a lona. Tá aqui na terra, tá aqui na terra e pra pra... Do lado da garagem. Olha isso, cara. Dá pra perto da porta azul aí, ô. Terra, terra, terra. Boa. Que time do cara, mano. Caralho. Peguei a up achando que nem. Dá salpa aí. Dá salpa aí. Fica. Toma coach. Cuidado do rush meia. Ah, fica com a up. O cara droppou a up. Ô, Verde, fica com a bang apertada ali pra dentro do bonde pra mim. De dentro do bonde. Tem três up, mano. Cuidado do rush meia, rapaziada. Pode chegar com o rush meia, rapaziada. Quebra a duta, hein. Quebra aí. Peguei meio pra meio. Ru de meio. Tava alto, mano. Recoi, recoi. Meio. Mais um lado. Meio, meio. Recoi, recoi. Recoi, recoi. Tô cego. Recoi, recoi. Recoi, recoi. Recoi, recoi. Peguei dois meios. Tá no meio último, tá aqui. A up cepa, é, cepa tu não, o B aqui, tá? Tô mirando ele. Se ele parecer caixa branca, eu pego. Molotovô. Ele tá pra onde? Pra, pra caixa branca do meio, ó. Tá. Acabou, tá branca. Agora, branca agora. Cara, eu tô com 19 de live. Tá aqui, tá aqui. Subindo rua. Vai pegar coach rua. Pode tá ligado, pode tá ligado aí. Fica cuidado. Não, ele tá aqui na branca, ele. Vai, Chabó. Tá, puta, me chegou jogando cocô na cara, viagem. Deixa eu drop mais. Não, tá dando nervoso jogar aqui. Não consigo mirar no cara a tempo. Tá travando muito, né? Tá. Tá, tu vira o mouse, mas eu não respondo o movimento. Briar a garagem pra mim, cara. Vou, vou passar a porta azul aqui. Vários garages, vários garages. Tem, tu, 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 tu. Entrou, entrou, filha. Nossa, coisa. Ah, entrou bomb, cara. Entrou bomb. C4. Tomei o boato azul, mano. Tem mais um aí, filho, eu acho. Passou um gapão. T4 é nosso, cuidado do voo ai Que isso, acabei da smoke do bomb Nossa senhora, comecei Tony Ramos Smoke do bomb, smoke do bomb Ai Tomei um bota azul mano Tem mais um bota azul, eu acho Passou um gafão T4 é nosso, cuidado do voo ai Passando pro gafão mais um Que isso, acabei da smoke do bomb Nossa senhora, comecei Tony Ramos Mais caramba Boa Não valeu, valeu Dropa ai, dropa ai pra mim Dropa ai Dropa ai lá Os caras não Dá pra chorar um bala, dá pra chorar um bala Pode ir porque os caras não vai ter, cuidado Acho que vem agora É Peguei um aqui, peguei esse Tem que ver Tem que ver Tem que ver Tem que ver Não sei se passou do outro, pode ter passado Fez barulho hein Tem que saber aqui, toca Passou xadrez, passou xadrez um Reposta ele sim mano Se eu desmoquei Eu não consigo ver o cara passando hein Tem mais um pra ver Cadê esse? Deixa ali pra você cuidar da sua vida C4 ta ai, C4 ta ai Ô Verde, você tem que ficar dentro do bomb Você não pode recorrer do CT não Tomei bem Meu base 1, base 1, base 1 Acho que a C4 ta pra cá hein Não vai CT 1 Tem um xadrez Tem um xadrez 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 Morre ai não cara, que a C4 ta andando explotor não Pô demorou muito mano Pô demorou muito mano Você tá viajando? Caralho, viajou Tem um fogo, tem um fogo, tem um velho, sai da frente, sai da frente Nossa, que bala velho Boa Boa, moleque, jogou muito Moleque tava cravado, eu dei mole, mano, também Não foi nele não, viado, foi não, não foi nele não Essa porra aqui é desconto Vai jogar com a saúde aí, tropa aí Tropa aqui, ô Jabá Eu pedi pra ele aqui no Steam, pô Só com o esmoque, Jabá Esmoca, esmoca pra mim aquela que tô esmocando aqui do Toyota que eu vou dar a cara na garagem Ô Verde, fica dali, ó, fica daqui, Verde Cara, vai ter meio, eu acho, deixei meio pra ele Boa, tá vindo Caralho, 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 caralho Ah, não chegou Até meio Tá do rumo Tá do rumo Tá do rumo Faz a porta aí, fica preparado pra fazer a porta aí, que eu sei que eu entro Vou entrar Porta azul e capão Fica ali, homem A porta azul tem um, porta azul tem um A porta azul muito morto, a porta azul muito morto E o galpão também Nossa, galpão é nadar, velho Galpão Alpen Matou a porta azul, velho? Peguei um mesmo Não Chiu, 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 acho que precisão voltar Baga o galpão pra gente verde, tem bang? Tem Baga lá, tem posicionado Vamos lá, aonde? Baga o galpão, dedo o galpão rápido LX 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 Vai pro Bang. Nice, caralho. Demorou um pouco, mano. Ele falou que tinha um cara esperando ele, mano. O cara tá dando bacana. O cara que entrou... Não, beleza. Valeu, ganhou um round, mano. Valeu, importante ver um round. Vamo lá, eu vou desmocar pra você e vou voltar pra lá. Cuidado, Goji. Beleza. Vou arranchar pros outros. Só mais não. Ó, Bang deles meio. Esperando. Relando passando. Quebrador, quebrado. Tô sem Bang Azul. Tô sem Bang Azul. Tô sem Bang Azul. Se tiver meio Azul aí, tu falou. Tem Azul, tem Azul. Tem Azul, tem Azul. Tem Azul, tem Azul. Vou arrancar. Tem Azul também, tem Azul também. Tem Azul. Tem Azul, tem Azul. Ô, Verde, larga ser doente cara, você sai correndo igual um doido cara. Comem, comem. Tô mirando o Galapó, mira Azul. Onde é a bala, Rojo? Tê tem. Tô comendo o berço. Tô entrando o berço. Cadê o berço? Esperando o berço. Tá, tô indo. Bando aqui disso, bando atrás ai, bando atrás. Bando aqui. Bando atrás. Bando atrás. Pede, peguei, já peguei. Pode ter água, não sei. Tê nó. Tá bom, peguei uma lata pra bomba, não? O B, fica ali até a VC-4, tá ligado? Não corre não, cara. Você entrou na minha frente, eu não consegui ver o cara passando. Ele atirou mais dois aqui. Tem AWP por aqui não, né? Não. Não é AWP, não é AWP. Peguei uma K aqui. Pega a FKK. Agora você fica de onde você tava ali com a bang apertada pra mim, tá? Vou tentar pescar o primeiro e vou voltar. O Mocha voa pra você de novo, Mad. Caramba, é triste. Aí você... Banga e smoca aqui na barata. Os H.A. meio. Vai ser meio rápido deles, ó. Tem um ponto mesmo. Toma K, H.A. embaixo da... 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 H.A 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 embaixo da... Ah, ta aqui mano. Onde onde, xadrez? Boa. Eu não vi. Pô, também não cara, demorei um pouquinho. Eu só vi quando apareceu o nome na tela. Tô achando que vai ser um A rápido agora. De novo, a mesma coisa. Se tiver, você banga. Você banga e esmoca na frente do alvo ali na entrada do bomb, tá? Entrada vai ser bem rápido, Jabá. Puxa a A rápido ali. Escutou a ver? Se tiver, você banga e esmoca na frente do alvo ali na entrada do bomb, tá? Não sei esmoca nessa, tô seis esmoca. Tô em bang. Que legal pra lá. Peguei B, peguei B. Batei Loana, batei Loana. Tô boa de vida recorrida. Passou xadrez. Passou xadrez. Passou xadrez. Em xadrez? Deu xadrez. Tem xadrez também. Passou xadrez também. Passou xadrez também. Aí ó, debaixo do duto, debaixo do duto. Embaixo da cabecinha tem um, mais. Pô, você tem que dar informação, gente. Xadrez. Porra. Order bomb, sim. A bomba foi plantada. A B é mato. A B é mato. Fire in the hole. Tripla do bomb, viu, né? Mais um. Boa. Rapaziada da B, tem que dar informação rápido, cara. Falei xadrez, um. Passou miado. Não, porra. Falaram uma vez só e não falaram mais nada. Valeu. Deu 84 no cara que passou. Eita porra. Só da bomba. Valeu, goste. Vai chegar um bomba pra mim? Tem que acabar. Tá, vou flexar. Agora eu tô bomba. FK, não recua, cara. Nem smoke não, nem smoke não. Bang, smoke o meio do bomb ali, ó. Calma aí, calma aí. Calma, calma, calma. Banguei, banguei. Tope com F aí. Tosse água pra caralho. Tem que ir pra B. Passou xadrez, um. Tem um meio, tem um meio. Calma aí. Já tô recuando aqui pro meio. Doutor, não deram pra duas, não deram pra duas e meio. Tem um meio, tá passando por duas. Recuado, recuado. Faziu xadrez. Xadrez tá ralfado, tá caralho. Xadrez, xadrez. Xadrez, passa a C4, hein. O último tá xadrez pra C4. Cuidado aí, goste. O último tá xadrez pra C4. Cuidado aí, goste. Pega a cara, goste. Pega a cara, goste. Pode ter passado o CT já, hein. Passou? Não. Passou ainda não, calma. Pega a cara de pistola. Pode ter botado égos. Mesmo. Nossa. Pega a cara de posse. O cara virou na hora. Continua andando no shield. Quando tivesse mais perto a briga, mais rápido, você matava. É, eu confiei na mira, mano. Tá bom, virou 10x5 a gente. Vamos ganhar um piste aí. Se liga, rush a B. Passa, passa pulando aí todo mundo aí. Pome o bombe logo. Vai entrar pelos outros. Vai rush a B todo mundo? Rush a B, rush a B, rush a B. Vai. Peguei. 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 Aia, aia. Vai, ceguado. Boa. 3x2, mano. Calma. Duto. Morreu o Duto. Morreu o Duto. Vai CT, vai CT. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, vem. Tá CT. Vai CT ainda? Boa, cara. Tá aí. Se liga, vamos fazer a desmocada meia agora e entrar meia aqui. Fica, fica dois pro campo. Não é bom, vamos desmocar meia no eco não, cara. Pode ir, cara. Confia. Desmocada, bangar, bangar e entrar. Dá um pelona então aí, ô. Dá um pelona então aí. Tem que dar uma pelona. Se não der pelona, eu fudeu. Porrazinho me dissolou. É, filho da puta! Aí, mano. Tem no meio aí, velho. Marotona esmoco, foi o que eu falei aí, ó. Eu perdi a trocação pra... Isso também, né? Porta azul show. Porta azul e... Porta azul, porta azul. Beta clean! Garagem, garagem, garagem. Porta azul, porta azul. Pegou a cara, pegou a cara. Pegou a cara, pegou a cara. Pegou a cara, miado. Cuidado. Ele tá onde, cara? Ah, vai entrar a porta azul, mano. Vai entrar a porta azul, mano. Vai entrar aí, miado. Nessa saleta aí. Vai dar a volta a galpão aí. Correu o galpão, correu o galpão. Vem, 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 vem. Vai junto com a da 3, vai junto com a da 3. Porra. Aqui é a minha MP7, porra. Ah, os caras mora tarde. Opa, eu tenho aqui. Vamos fazer de novo a do mate aí. 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 Só me dá um pelona então aí, vai. Vou dar. Boa. Mano, desmata não, viagem. Desmata não. Vai aí, porra. Para que eu tá indo. Ah, eu já dou um porra. Peguei um avançado. Põe o de AK. Tem um dentro do bombe, tem um dentro do bombe. Tá lavando pra caralho, porra. Colher o bombe? Pode estar com a porta da galpão. Peguei na vida, não? Não, eu tô mirando também tudo, eu tô. Não, não, não. Eu peguei, eu peguei. No galpão. Alguém viu o azul? Não. As duas escadas, cuidado. Caralho. Tá meio ele. Boa. Porra, só toma do meu cu, velho. Mano. Se liga, faz ADB de novo lá. Vou entrar pelo duplo. Tá, FK, me dá um pelona aí. Dá um pelona aí. Dá um pelona, FK. Qual já, calma? Vai B, vai B. Vai B, vai B, vai B, vai B, vai B. Vai B, vai B, vai B, B. O cara subiu, mano, pô. Dá tiro. Cadê pra caralho que vai dar pé? Porra, o cara que vai dar pé não veio, viado. Porra, nada a ver, caralho. Tem que decidir o que eles querem fazer, mano. Já tem dois brancos ali. Vamos lotover e eles. Caga bonito. Caga lindo. Cé, eu acho. Tá na rua, rua, rua ainda, pra Toyota. Mataram pra onde? Caralho, porta azul tá aberta. Porta azul tá aberta. Porta azul tá aberta, cuidado. Porta azul tá aberta, cuidado. Time, dominaram o B já, ó. A CT, CT, CT. Meu Deus, porta azul, vai top... Cuidado do céu, cuidado do céu, Ghost. Eita, esse smoke feio. Tá, esse smoke torta pra caralho. Cabecinha. Chiu, 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 chiu. Banheiro off, banheiro correu. Coimbra, tenta um pulo. Pai pra caralho. 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 Tem um coxa TR. Pai pra caralho. Tá lançado, cara. Olha o coxa Ezo. CT, CT, CT. Deixa guardar não. Deixa guardar não, pô. Boa! 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 Tem a W lá no xadrez, alguém pegou? Puxa uma op aqui! Trabalha o A lá agora! Vai um porta aí! Deixa só pescar o B aqui rápido! Vou pela porta! Deixa comigo o B, Jabba! Deixa comigo o B! Ele tá desvoncado! Eles vão avançar o Draco! Vou marcar a minha então! A direita! Eu vou atirar! A mesma! Dá pra Lona aqui por favor! Ó! E o go-B! E o go-B atirar! Pera aí, pera aí! Passa o gol para o Ives! Eu acho que sim! E Lona aqui vem! Esperando! Tem o go-B em! Ah lá lá! Pode ter aqui! Tem uma lota! Acho que tem um cara da Lona aqui! Vou pegar aqui! Vamos lá pra lá! Boa! Pra cima! Não avançou ainda não! Tem um caixa branca! Tem um caixa branca! Boa! 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 Caiu pra dentro do duto o B aí! Tá! Tá! Ele tá lá atirando na B! Ele tá aqui! Eu tô mirando! Com aquele errado! Ou! Sente aí, cara! Peguei um líder! Cara, vai pra mim! Não tem! Não tem! Lá pra porta azul, miado! Meu Deus do céu! Porta azul, miado! Não tem nenhum tiro nele! Cantejo! Calma, vou lá pra porta azul! Tenta pegar... Acho que tá avançado aqui na garagem! É sério isso, mano? Começou essa ação de cocô? Nossa! Último tá mirado! 2x2! É sério aí! A garagem! A garagem! Aonde que esse cara tava, mano? A garagem! A garagem! A garagem! É esse corte, né? Pode deixar... 2x3! Vai pra cair! Vai pra cair! Dropa pra nós aí mano, o Dacro e o FK aí ó Vai lá, vou te dar o pé, vai Marca a porta azul pra porta azul Ó, esse cara fez a Jumoke pra porta azul lá, ele vai avançar a porta azul mano É, vai Deve ser a W mano Molotovor Vai, ele é Molotovor, ele tá pro bom Sim, Branca Ó a causa avançada Estou tirando o pé Azul recuou, azul recuou Foi pro bomb, foi pro bomb Vai abrir a? Abre o bomb aí, abre o bomb, ele pro bomb aí já bateu Hum, Biale, Biale Foi pro bomb, ele foi Deve ter mais um por aqui Aí garage garage, em cima Aí meu moço, demorou 3 anos pra responder a porra da puxada Que isso, esse cara tava ali Toyota, boa Mano, o cara tava ali em cima já um tempão, não é possível mano E ele nem esgotou tudo Tá É que ele tava de CZ Dá Pra mim o cara tava até a garagem, porque porra, o cara tá ali um tempão, não mata ninguém Caralho, 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 caralho Caralho Um no bomb aqui ali Ah, avançou meio na smoke, esse moleque já veio atirando, cara Avançou meio aí na smoke aí, ó Tá dentro do vermelho aí no meio Peguei ouvido Ah, tem quase que tá aí, cara É nosso, o cara tá avançado aqui, tem um no ar Filha da puta, mané Dentro do bomb de rigo Já tem Boa aí, cara Tem AK aí, mano Ficanagem, moleque Dá pra A? Porra, rola Vai B, vai B Vai B? Caralho Pode ir, pode B agora Volta, volta B, volta B, vira B, vira B Ai, caralho, tô igual coro de pica nessa porra Vira B que eu já tô dominando o CT pra vocês, hein GG, porra Porra, vou até dar uma mijada, né Primeira do dia de eu tá jogando cocô na minha cara É, primeiro é foda, pô Primeiro pra aquecer é foda Não, mais cash Olha esse cara, mano Só planta, só planta Peguei a passagem dele, vamos botar a cara Tá na tua e não faz salão aí, hein Tira a cara, velho, tira a cara Boa Vamos jogar mais, ok? Esse cara me sentou realmente varado na porta, velho Vamos jogar mais, ok? Tira a cara Horrores, horrores Eu vou parar aqui a stream.